Começando mais uma live, pessoal. E aí, amor? Mais uma live, gente. Eu tô aqui arrumando minha roupa. Já cortei meu dedo aqui agora, mas, gente, o que acontece é o seguinte. Mostra aí, amor. Dá um tour aí. Estamos desde que horas fazendo essas mudanças todas? Às horas da manhã, sem parar. Sei, desde as horas da manhã, galera. Muita coisa já tá bem evoluída aqui, né, amor? Tudo... Olha, nossa santinha. Tudo aqui a gente já organizou. Toda essa parte aqui da cozinha já está tudo ali, da sala já está tudo ali. A única coisa que falta agora é o nosso guarda-roupa. Exatamente. E sapato. Só roupa e sapato. O resto já está tudo organizado. Aqui, por exemplo, tá uma bagunça? Tá, mas está organizado também. É que a gente já sabe o que é, né? Isso. Isso aqui é produto de limpeza, isso aqui vai para o lixo, isso aqui vai para a caixa. E a gente tem aqui as caixas da cozinha e da sala. Isso. E ali as caixas de cima, né, amor? Vamos mostrar aqui? Vamos lá. Gente, compartilha a live aí. Entra, já vai compartilhando. metendo o dedo no like aí. Vai, por gentileza. Ó, essas caixas aqui são tudo que vem de cima. Essa tem caixa de toalha e lençol. Mostra aqui, amor. Toalha e lençol bem organizado. Essa daqui, ó. Espera aí. Deixa eu... Essa aqui é de tapete de banheiro e toalha também. Essa daqui é de coisa do meu banheiro. Tudo guardadinho. Essa aqui é de livros. Essa daqui é do meu banheiro também. Essa daqui é de casaco meio do leandro. Tá fechada. Banheiro também. Tudo organizadinho, gente. Compartilha para mais pessoas verem. Isso aqui é doação. A segunda caixa de doação que a gente tinha. Tudo isso aqui a gente vai doar. Ó, produto de... É... produto de rosto inteiro e tal, que eu não vou usar. E eu prefiro doar do que deixar vencendo, sabe? Estragando por jogar fora. Exato. Isso aqui é do escritório. Você não colocou aqui, amor? O quê? Os documentos que eu pedi pra você ir pra onde pôr. Você falou que coloca no escritório, coloca lá em cima, dentro do escritório lá. Como é, amorzinha? Tá, depois eu coloco. Eu já deixo e pego. Eu fui falando, põe na caixa do escritório e depois no escritório. Exato. Essa caixa aqui é a caixa de cozinha, que ainda tá meio vazia. Vocês podem ver que a gente vai colocar mais coisas se faltar espaço. Isso. Essa aqui é a caixa de gravação, câmera, tripé, tablet, essas coisas. Tá tudo separadinho, né, amor? Tudo separadinho. E aqui, gente... É o refugio. O refugio. O que não tem lugar e a gente não sabe onde pôr. Vai ficar aqui e a gente vai encaixando as caixas depois. Ou vai fazer uma caixa de... caixa das sobras, né? É. A gente tá falando que é a mesa aleatória. Por exemplo, tem um negócio de talher aleatório. Isso. Que não coube nenhuma caixa, porque é muito grande. Um kit de costura aleatório. Ferramentas. Aleatório. Óculos escuros, que a gente usava muito pra gravar, né, amor? Nossa, é verdade. Óculos engraçados. Pra... pros vídeos. Não tem onde... Mil pessoas, gente. Obrigado por cada... por cada pessoa que compartilhou e comentou aí, ó. Olha isso aqui, que legal. O que é isso? O que você acha que é isso, gente? Comenta o que você acha que é isso aqui, gente. O que vocês acham que é isso, gente? Comenta aqui. O que é isso? Nossa, amor. Eu, pra mim, falaria um óculos. Um óculos escuro? Uhum. Deixa o pessoal comentar aí, ó, gente. O que é isso aqui pra vocês? Deixa, comenta aqui o que vocês acham que é. Temos uma garrafa térmica que a gente já pode guardar aqui, né, amor? Exatamente. Tô na live da sua mãe, a Isabel Pérez falou. Oi? Tá na live? Será que a sua mãe tá em live? Acho que não. Acho que ela não deve ter saído. Mas nem olhou, né? Mas acho que ela não tava, não. E aqui, gente, decorações. Ah, estava assistindo. Ah, tá, tá, tá. Isso aqui eu comprei lá no Brasil, minha prima fez. Olha que bonitinho, vou mandar pro meu irmão. É o pokémon que ele gosta. Olha que fofo, gente. Nossa. É um pokémonzinho, ó. O que o pessoal tá falando aqui que eles acham que é? O pessoal não fala ainda, não. Mudança é assim mesmo. Parece que até a gente nem sabia o que tinha. É verdade, Maria. É desse jeito. Sua mãe está em live, Poli. Ixi, manda mensagem pra Fábio, amor, avisando a sua mãe, pra Fábio ver e avisar a sua mãe. 1.200 pessoas. A mãe tá em live. Sério? Aham. Avisa a Fábio, porque daí a Fábio avisa a sua mãe. E aí, tipo, não sei se a galera tá lá também. Vamos lá, galera. Enfim, estamos, enquanto a Poli fala com a Fábio ali, o que vocês acham que é aquele negócio que a Poli tava mostrando ali? Vocês acham que é um óculos escuro, um óculos de grau? 1.300 pessoas, gente. Eu saí do último vídeo e vim correndo assistir vocês. Obrigado, Victoria. Gente, comenta lá muito naquele vídeo lá e compartilha aquele vídeo com seus familiares aí, ó. Ah, pessoal, enquanto a Poli responde lá, eu vou mostrando pra vocês um pouquinho, ó. Aqui também tem caixas, ó. Essa aqui é a caixa de limpeza que nós guardamos, ó. Então tem colorox, tem as coisinhas, tá tudo arrumadinho aqui, porque depois nós vamos fechar elas e elas vão tudo pro negócio, ó. Ali tá o... Nem pode mostrar porque tem o endereço. Ah, não tem endereço, não. A caixa minha do YouTube. Olha aqui, ó. Aqui tem os remédiozinhos. Aqui é a caixa que a Poli já mostrou pra vocês, né? Olha. E tem muita coisa. Olha aí, gente. Também tem bolsas. Tem muita, muita, muita coisa aqui. Que a Poli já deixou tudo organizado. Aquele móvel ali, ó. O grandão. Já não tem... Já não tem mais nada, ó. Tá tudo vazio já. Vazio. Olha aí, gente. O que que falta? A gente tirou... Da filma. A gente dobiu essa... Essa noite a gente filmou na nossa casa. Na noite passada a gente filmou na nossa casa. Isso. A gente... Nossa, casa aqui não, casa. Porque a gente tá sem casa agora. Você tem a casa da minha mãe. Isso. A gente tirou todos os lençóis, as fronhas, a capa de dredom e pegamos tudo. E vou levar pra minha mãe e a gente vai lavar lá. Porque a máquina dela é bem maior. A minha não cabe. Eu tenho que lavar um por um e lá. Eu jogo tudo dentro. Exato. Mas... Quer mostrar mais coisa? O pessoal tá falando que acha que é um óculos chique. Óculos escuros, estão falando. Ah, óculos escuros. Acho que ninguém acertou, amor. Acho que ninguém acertou. O que que é? Vocês vão ficar chocados com o que tem aqui dentro. Que que é isso, amor? Que suspense é tanto, é isso? Que que é isso? Calma ali. Calma. Meu Deus. Calma. Caixinha de som, tô falando. Calma. Pra surpreender todo mundo. Meu Deus. Estou torcendo pra dar certo a casa 14. Obrigado, Marisa. Olha isso, gente. É um guarda-chuva. É um guarda-chuva. Olha o tamanho do guarda-chuva, gente. Olha o tamanho, galera. Fala se não é legal. Um guarda-chuva topíssimo. Deixa eu esticar de mais um. Nossa. Olha, tá só crescendo a live. Obrigado, gente. 1.400 pessoas na live. Ó, aí você aperta aqui. Olha. Assim, ó. Guarda ele. Ó, peraí. Ó. Olha, que lindo, cara. Ó, peraí. Já não acabou ainda. Acho que ele não tá mais pra dentro. Pera. Oi, boa noite a todos. Tua mãe está em live, Poli. A gente ficou sabendo agora. Obrigado, Lucivane. Não deu? Agora a Poli não tá conseguindo guardar, gente. Erro de gravação. Mas acontece. Ele deu até um esquema, amor. Quer que eu tento aí? Deixa eu tentar pra você. Isso. É aquele jeitinho na porrada, sabe? É? Exatamente. É o jeitinho. Qual que é o jeitinho? Porradão. O pessoal tá achando que era um binóculo. Ó, a Sandra falou que acertou. Acertei, Adriana. Eu falei guarda-chuva, a Sandra falou. É isso aí. Então, Sandra, parabéns. Você foi a ganhadora. É porque às vezes não aparece pra gente aqui, né, amor? Então, aham. Os comentários. É, não aparece todos os comentários, porque são muitos. Exato. Ó, aí você faz assim. Ó. Uh, uh. Olha aqui. Mil e quinhentas pessoas, gente. Obrigado por cada um de vocês que tá comentando aqui. Mexe muito o dedo no like se você tá gostando dessa nova fase nossa aí de mudança de casa. Né, amor? Sim. É isso aí. Oi, gente. Vamos ver a gente. Faz um negócio. É, faz um negócio pra mostrar pra eles. Abre todas as portas dos negócios pra mostrar como que a gente já adiantou bastante, galera. O que? O banheirinho daqui. Aqui, ó. Ah, verdade. Ah, a gente pegou, mas... Esse é lixo. É. Olha aí, galera. Tamo aqui finalizando. Tem muita coisinha. A gente tem coisa que a gente acha que não tinha. Mas tem, gente. E muito lixo também. Vai lixaiar, hein, gente. Meu Deus. Vou deixar tudo aqui em cima e depois a gente separa. Exato. Né? Isso. Polho e sofá que vocês... Cadê? Cadê? Sério? Guarda-chuva, sim. São Paulo, pessoal aqui de São Paulo. Obrigado, gente. E é isso. Coloca aqui nos comentários de onde que vocês são do Brasil, que vocês assistem a gente do Brasil pra gente saber. Sim. Com as minhas bolsas. As bolsas. Eu vou usar pra carregar coisa pra ler pra casa, né? Exatamente. Vou deixar aqui. Vocês estão mudando pra onde? Gente, a gente tá finalizando aqui a casa. Explica pra eles, amor. A gente vai mudar, gente, pra casa da minha mãe. Porque a gente ainda não comprou a nossa casa. E o contrato de aluguel aqui vem do dia 31 de março. Isso. E aí, o que que acontece? A dona da casa vai voltar a morar aqui, porque ela tá morando fora do país. Então, ela não renovou o contrato, entendeu? Mas não é que ela mandou a gente ir embora. Tipo, ia acabar mesmo. A gente ia embora. Isso, exato. Porque a gente não renovou. Porém, a gente também não iria renovar pra mais um ano. Pagar depósito, pagar um monte de coisa. Pra depois quebrar o contrato e pagar uma multa gigantesca. Perfeito. E perder um monte de dinheiro. Então, o que que a gente fez? A minha mãe e meu pai chamaram a gente pra ficar lá com eles. Até resolver o negócio da casa. Comprar a casa. E aí, vai uns dias ainda pra colocar papelada no nosso nome. Quando a gente achar a casa, né? Quando eu sei que tá a nossa oferta. Porque a gente já deu três. Duas foram negadas. E uma, a gente ainda não... Sai em análise. Sai em análise. Então, assim que a gente tiver a resposta, a gente avisa vocês. E a gente tá muito cansado. Exato. Deixa eu ler um pouquinho aqui o pessoal de onde que eles estão falando. Sou de Dourados MS, a Regiane, a Ida. A Ilda Tavares é da Holanda. A Luana Hills é de Campos de Gogiatazes, Rio de Janeiro. Temos aqui a Edna, que é de Curitiba. Do Belém, do Pará, Sueli. E, gente, é muita gente de vários lugares do Brasil, né? Obrigado, gente. Muito legal. A Poli vai abrir agora pra vocês aqui, só pra mostrar aqui como que ficou os armários aqui agora, depois que a gente tirou todas as coisas, né, amor? Sim. Mostra aí pra galera. Olha lá, ó. Vazio, gente. Olha ali. Vazio. Muito vazio. Top demais. Tem que levar a Alexa, né, amor? Temos que levar também. Pega lá na mesa vazia. Olha a autoridades. Galera, vamos levar a autoridades. Olha lá. Tudo vazio já, galera. Todas as coisas que a Poli já abriu ali, já tá vazio, ó. Então, aqui ainda tá as caixas. E ainda temos lá agora, só graças a Deus, a parte de cima, que é a parte onde tá as roupas, né, amor? Exatamente. Gente, sou do Ceará, sou de Curitiba. E os papatos dali, que a gente não pegou ainda. Exato. Estou assistindo vocês de Bauru, São Paulo. Obrigado, gente. Pessoal, enquanto a Poli vai guardando as coisas aqui, eu vou mostrando pra vocês aí, tá bom? Então, bora lá. Escritório, a caneta e o lugar das canetas. Isso. Dos cabos. Exato. Isso. E o que mais? Olha aqui, gente, uma outra coisa também bem legal que a gente fez. A gente já pegou todas as tampas, deixou um do lado da outra ali, as tampas das caixas, pra quando amanhã ou depois, quando a gente for levar, né, amor, começar a ir levando, a gente... É, exatamente. Então, é isso. Partiu o Goiás. Gente, 12 minutos de live, a galera aí, em peso, 1.500 pessoas. Show de bola. Isso aqui. Isso aqui eu não sei. Gente, a parte das roupas também, ali tá tudo, a Poli tá lavando as roupas ali também, ó, tem um monte de roupa no chão, que é roupa que a gente vai lavar pra deixar tudo pronto, né, amor? Isso, todas as convertidas do sofá, tudo eu tô lavando pra guardar cheirosa. Exato. E, é, já lavei um monte de roupa. Vocês vão levar os móveis, não? Explica pra eles, amor. A gente alugou essa casa mobiliada, gente. Então, a maioria dos móveis não são nossos, só a mesa de jantar, lá em cima as coisas do escritório e aquele sofá que a gente achou no lixo. E essa mesa branca, aquele balcão branco. Isso. Só, o resto é tudo da casa. Olha, a Elane falou que travou pra ela lá e ela não sabia o que tinha na caixinha preta. É um guarda-chuva. Um guarda-chuva. É. Volta aí na live e assiste. Tá top. É, pra você ver como que a guarda-chuva é legal. Aí não tem uma empresa de empacotar tudo? Até tem, Vera, mas não é muito barato pra você empacotar uma casa inteira e... Não, e também, por exemplo, tem coisa que a gente queria doar ou jogar fora, que tá velho, quebrado, e a pessoa não ia saber. Daí a gente ia chegar na casa nova cheia de coisa velha. Cheia de coisa que é, colar. Deixar assim, ó. Exatamente. E é isso, né, amor? Acho que geralzão, né? A gente passou só pra dar um sinal de vida pra vocês, galera, que a gente ficou o dia inteiro off aqui um pouco na internet pra agilizar, né? Porque toda vez que a gente faz live, guarda umas coisas, a gente mais fala do que guarda. É. A gente tinha que agilizar, porque essa semana agora a gente vai fazer bastante live, com certeza. Porque a gente precisa pintar as paredes, arrumar os puros que a gente fez, limpar toda a casa e lavar as calçadas lá de fora. E aí a gente vai tá mais, e a gente também vai tá mais sem caixa, essas coisas pra andar, até pra fazer live é melhor, né? Isso, a gente vai pra... Olha aqui, ó. Olha a loucura que tá aqui, como que a Poli tem que andar aqui, gente? É muita caixa, ó. Olha isso. Olha aí, a gente, a Poli tem que sair de zigue-zague aqui, galera. Quem já fez mudança aí, ó? Ontem a gente encontrou uma pessoa que já tinha feito 80 mudanças, amor? Como que foi? Não encontrou, não. A pessoa tava na live. A Poli é muito organizada, parabéns. Obrigado, Felipe. Obrigada, eu só tô ficando agoniada, porque parece que tá... Mas, amor, tá tudo organizado, não, tá tudo certo. Porque dentro das caixas também não tem como fazer milagre, né? Mas, assim, as coisas que era pra estar em lugar de... Pô, tem uma caixa vazia ali. Aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vamos usar ela para as aleatoriedades. Vamos, vamos. Vamos mandar ela para as... Tem muitas coisas aleatórias aqui que a gente não sabe o que fazer, então. Exato. E é isso aí, né, gente? Vamos fazer em algum lugar. Sim, aqui tá os travesseiros. Travesqueirinhos. Ah, gente, tem todos os nossos travesseiros da cama e saindo de casa de visita. Os lençóis. Ah, tudo indo pra colocar no lugar. Mas é isso, gente. Agora a gente vai terminar. Aqui a gente vai comer, porque a gente tá com fome. A gente só almoçou hoje, que minha mãe fez a nossa comida tão gostosa. Arroz, feijão, tipo feijoada, assim. Feijão preto. E linguiça fritinha com cebola e pimentão. Meu Deus, que delícia que tava, né, amor? Nossa, tá perfeito. Fogo refogada com alho. Nossa senhora, gente. A gente quase morreu de comer. Só que a gente comeu muito cedo. Era tipo duas da tarde. Aí a gente já tá com fome. É isso, galera. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo. Fiquem aí de olho, que amanhã tem mais, tá bom? E amanhã a gente vai resgatar um story de abandonado que minha mãe arrematou. Hoje de manhã numa live. Se vocês quiserem ver a página Pauliana Landim, que tá lá a gente arrematando, né, amor? Exatamente. Vamos buscar amanhã e vai ter muito vídeo aí. Fiquem ligados. Beijo, tchau. Tchau.